Uma das coisas mais complexas da nossa vida é a gente entender o que que Deus quer que a gente faça em cada etapa, em cada momento. Nós vivemos uma grande luta entre o nosso eu, o nosso querer, o nosso pensamento, as nossas ideias e os pensamentos e ideias de Deus. Muitas vezes o namoro começa e Deus não tem nada a ver com aquilo. Aquilo vai trazer tristeza, mágoa, ressentimento, frustrações, vai trazer cicatrizes. Difíceis até serem curadas. Pois é. Às vezes uma pessoa entra num projeto financeiro, uma sociedade e vai na empolgação, no momento as pessoas começam a comentar, isso é legal, vai dar certo. Então a pessoa fica tão animada, pensa no dinheiro, pensa no sucesso, pensa no patamar de vida que pode atingir e entra no negócio. Mas Deus não tinha nenhuma vontade que aquilo acontecesse. Deus não tinha nenhum objetivo naquilo. Deus não apoiaria nunca essa sociedade. muitas vezes as pessoas têm um desejo, um desejo de uma vida sexual de determinada forma. Algumas pessoas se definem sexualmente de várias formas e as pessoas vão vivendo essa vida, essa ideia, esse pensamento dizendo, olha, é o que eu gosto, é o meu desejo, é minha inclinação e eu vou viver essa vida. Mas Deus já sabe que você está indo por um caminho terrível, porque a sexualidade que você está vivendo não é uma sexualidade bíblica, orientada por Deus com aprovação e com amor e com a bênção de Deus. Enfim, as pessoas seguem muitos caminhos porque elas escolhem esses caminhos ou porque se deixam ser conduzidos por esses caminhos, mas não são os caminhos de Deus. E aí eu queria refletir com você hoje sobre um texto bem interessante. Quando a gente lê em Atos 16, a gente vai ver que Paulo e algumas pessoas estão pregando o Evangelho e no versículo 6, diz assim, percorrendo a região frígio, Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Vitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. No versículo 6 e 7 de Atos 16, nós temos duas colocações muito importantes. Eles são impelidos pelo Espírito a pregar em determinado lugar e eles são impedidos pelo Espírito de pregar em outro lugar. Eu te pergunto, pregar o Evangelho é certo? Claro que é. Pregar o Evangelho é a vontade de Deus? Claro que é. Deus quer que todos preguem o Evangelho para que o mundo se converta e o mundo seja transformado e haja paz no mundo, e haja perdão no mundo, e não haja falcatrua no mundo, e não haja mentira no mundo, e não haja imoralidade no mundo, e não haja traição no mundo. É claro que Deus quer isso. Porém, Deus mandou pregar, mas mandou pregar em um lugar, e no outro proibiu. Quando você está conectado com Deus, você percebe claramente o que Deus está fazendo. Quando você está conectado com Deus, você percebe claramente o que Deus está direcionando. Quando você está conectado com Deus, você faz o certo, mas faz o certo no lugar certo. Faz o certo para a pessoa certa. Faz o certo no tempo certo, porque até o certo tem local, tem ambiente, tem situação, e tem com quem fazer. Então, quantas vezes você faz as coisas, são coisas certas. Mas não são as coisas certas no modelo que Deus queria que fossem feitas. Não são as coisas certas que vão realmente trazer a você o resultado que você espera. Por exemplo, ajudar uma pessoa carente. É certo? É certo. Mas como que você ajuda uma pessoa carente? Como que você ajuda um familiar seu, que precisa? Talvez você está dando o peixe. E é necessário dar peixe, mas às vezes, você precisava bancar um curso de pesca. Talvez você precisasse comprar uma vara e linha, e anzol, para que essa pessoa começasse a pescar o seu peixe. A forma que você ajuda, o dia que você ajuda, o dia que você não ajudar, talvez você seja criticado, odiado. Você vai se sentir extremamente injustiçado, você vai sentir uma profunda ingratidão. Por quê? Porque você viciou alguém a depender de você. Talvez você esteja dizendo, poxa, eu conheci na igreja essa pessoa. Vai dar certo. Vai dar certo. Claro que vai dar certo. Porque a gente se conheceu na igreja, na igreja tem pessoas que querem as coisas de Deus, mas talvez elas tenham outros problemas, outras dificuldades, que mesmo querendo as coisas de Deus, elas não serão a resposta para a sua vida. Talvez alguém que é crente, que é bem-sucedido, e ele quer montar um negócio com você, e você fica todo empolgado, porque você sabe que a pessoa é boa de serviço, é boa de empreendedorismo, mas o coração dessa pessoa, quando o assunto é dinheiro, você ainda não conhece. Às vezes você está numa igreja, uma igreja muito boa, uma igreja que fala de Jesus, mas a forma como a liderança acontece, a forma como as coisas são feitas, talvez não seja o lugar onde você vai produzir sua melhor produtividade, porque tem alguns defeitos aí que desagradam a Deus. Tem gente boa, tem, mas tem defeitos graves. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo. Esse contato com o Espírito Santo é fundamental. Se você não aprender aonde fazer, quando fazer, quando não fazer com o Espírito Santo, você vai fazer do seu jeito e você vai sofrer. Não coloque seus negócios, não coloque sua decisão sentimental, não coloque qualquer decisão da sua vida debaixo da questão da sua vontade. Coloque debaixo da vontade de Deus. Você precisa desenvolver uma conexão com o Espírito Santo. E não tem jeito. Sem Bíblia e oração, sem tempo com Deus, sem gastar tempo com o Senhor, não vai acontecer. Aumente o seu nível de intimidade. Você vai saber o certo a fazer, mas o jeito de fazer o certo, onde fazer o certo. E você também vai saber o que é errado e onde você não tem nem que pisar e com quem você não tem nem que andar. Que o Espírito Santo te conduza, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por esse vídeo, me segue aí. Vai lá e clica aí para me seguir. E se você clicar em notificações, tem aí um sino clicando aí. Todo dia você vai ser lembrado que tem um vídeo novo para você. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho